Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em todas as séries de conversa que a gente já fez nesses 5 anos de programa sobre a natureza humana, acesse quemsomosnos.com.br e escolha se você quer ouvir, assistir ou baixar no podcast os temas que mais te interessarem. Hoje nós vamos continuar a série sobre alimentação, nutrição, dieta, chame como quiser. Nós vamos conversar com o médico, nutrólogo e diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, Eric Slivich. Bom, vamos lá. Quem é você? Eric Slivich. Sou médico, sou formado na parte de Nutrologia, Nutrição Enteral e Parenteral e eu trabalho bem com a parte de alimentação vegetariana. Só? Acabou? Tem mais coisas. Isso é só isso? É. Isso é o que você faz? O que eu faço? Quem você é? Fiz meu mestrado na parte de Nutrição, né? Avaliação de Vegetarianos e Não Vegetarianos, parte metabólica. Tenho uma parte de formação aí na parte de Conflito de Sintoma, né? Pela parte de Psicanalítica e... Tá bom, vamos andar, vamos andar. Por que você escolheu ser médico, mas por que você escolheu essa especialização vegetarianos, não vegetarianos, comparação entre isso, sei lá, Nutrologia e etc? Na verdade, eu escolhi fazer medicina por conta desse assunto. Na adolescência, eu comecei a fazer arte marcial, como eu faço com o que foi até hoje, né? E eu comecei a me interessar pela filosofia oriental e... Taoísmo. Taoísmo, budismo, fui entendendo o yin e o yang, as polaridades e eu comecei a fazer os testes com alimentação. Eu era adolescente na época. Macrobiótico? E eu entrei na macrobiótica, foi inicialmente a linha que eu escolhi seguir. E eu costumo dizer que quem faz a macrobiótica faz qualquer coisa, né? Porque é uma linha que ela... Eu sei, eu fui macrobiótico. Então, você sabe bem o que é a inspeção da água, mastigar pelo menos 70 vezes, 60 vezes... O arroz integral. E eu acompanhei um grupo de médicos, o Dr. Henrique Smith, na época que orientava esse grupo do pessoal. E eu vi resultados fantásticos com a parte de tratamento de doenças. E a época, né? Foi na década de 90, 1992. Não tinha muito sobre alimentação, né? A alimentação saudável era um hambúrguer. Tinha o pão, que era o carboidrato. Tinha a carne, que era a proteína e gordura. Tinha o alface, que era a verdura. E o suco de laranja, que era a fruta, né? E a batatinha. E a batatinha que vinha também. E... E não tinha muita explicação de como que acontecia aquele resultado tão bom que a gente via nos pacientes. E eu já queria fazer medicina. Eu falei, ah, eu vou fazer medicina justamente pra aprofundar essa área de metabolismo, entendeu? O que que tá acontecendo, como é que esses resultados acontecem. Então eu já fui fazer a faculdade com o intuito de... Mas resultados o que que você via? Pra doença cardiovascular, pra diabetes, pra vários tipos de câncer. Então a gente via um resultado muito bom. Uma redução do câncer, por exemplo, é isso? Ou a não progressão? A gente via não progressão. Eu vi casos de redução. Controle de glicemia, fantástico, assim. Eu vi pacientes reduzirem o uso de medicamentos. Alguns ficarem até sem medicamentos. E parte do cardiovascular, a estabilidade das placas de gordura. Ou até certas reduções que a gente via. Que a medicina tradicional dizia que isso era impossível, né? Com a alimentação. A alimentação era meio desprezada naquela época ainda. Ela começou a ganhar força depois. Então eu fiquei encantado com esses resultados, né? E falei, não, vou entender como é que isso funciona. Na faculdade como era? Porque isso é assim... Eu fui macrobiótico um pouco antes de você. Ou seja, eu sou mais velho que você. E era uma coisa tida como... Meio místico, sem comprovação científica. Porque não tinha mesmo comprovação científica. Era uma prática, mas não tinha comprovação científica. Então você foi numa faculdade que, obviamente, não aceita, né? Não aceitava esse tipo de coisa. Como que foi você se relacionando ou se colocando diferente do olhar científico da faculdade? Foi um pouco difícil entender um pouco algumas questões que alguns professores colocavam. Porque era muito colocado que sem a proteína animal você teria problemas. Daria fazer atividade física, teria problemas musculares. E eu corria, corria São Silvestre. Eu competia na faculdade os 1.500 metros rasos, os 5.000 metros rasos. E eu tinha um ótimo rendimento, né? Então eu já sabia que isso não era verdade. Eu só não sabia como é que eu ia... Como argumentar. Como argumentar. Exato. Então, no começo da faculdade eu comprei um livro de nutrição. Quando eu vi que a parte de nutrição não ia ser aprofundada. E eu comecei a estudar desde as primeiras páginas do livro de nutrição. E daí eu fui achando todos os encaixes das peças para entender toda essa parte bioquímica. E não existia lá fora estudos sobre isso? Sobre a alimentação macrobiótica ou vegetariana e tal? Então, já existiam algumas publicações científicas. Só que é interessante que aquela época, né? Não era a época da mídia social como é hoje, né? A gente não tinha nem e-mail. A gente ia fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca, achar um papel ali, os catálogos, pegar o artigo. Às vezes não tinha, se você quisesse encomendar, tinha que mandar carta, voltar. Então você não tinha muito acesso aos estudos? Não tinha muito acesso. E livros no Brasil, a gente tinha os livros da macrobiótica, alguns livros sobre vegetariana e humanismo, mas tinha uma ótica que não era uma ótica científica. É, era um pouco espiritualista, né? É. Então, quando eu me informei, eu falei assim, não, tem que dar uma, ordenar tudo isso. Uma base científica para esse assunto. Sim. E daí, o que eu fiz? Eu fui nas bibliotecas científicas que a gente tem no Brasil. Hoje a gente tem os sites, né? De busca, PubMed e afins. E eu fiz uma revisão sobre tudo que tinha sido publicado sobre dieta vegetariana no mundo. E eu comecei a catalogar tudo isso. Então, eu falei porque eu passei oito meses pegando artigo por artigo, papel, impresso, cataloguei por mês, por ano de publicação. E eu montei uma biblioteca com tudo que tem publicado até hoje, cientificamente. E daí eu vi que, assim, tem estudos fantásticos desde a década de 70, estudos de grande amostragem. E os resultados já se mostravam muito promissores desde aquela época. Então, eu vi que, assim, o meio científico não adotou isso por uma falta de interesse, uma falta de olhar de profissionais que poderiam olhar para esse tema como um recurso para a saúde também. E por que hoje não adota? Hoje está melhorando, né? Está melhorando, mas por que ainda é visto como uma coisa ainda... Ah, não é muito sério isso aí, etc. Por que ainda, apesar, então, de já ter estudos aí nos últimos 30, 40 anos? Eu diria que um dos pontos é a própria ignorância das pessoas que, às vezes, falam do assunto. E a gente chega na faculdade com alguns erros muito comuns. Um deles é a ideia que vai faltar algum aminoácido rino vegetal. Quer dizer, se faltar um aminoácido, você não vai conseguir massa muscular, vai dar problema com hormônio. Então, essa é a primeira falha. Falta algum aminoácido. Interessante, porque eu dou aula em pós-graduação desde 2003, para médicos e para nutricionistas. E sempre que eu vou dar aula de proteína, eu pergunto quem aqui viu na faculdade as tabelas mostrando que falta algum aminoácido? Ninguém viu. Porque a gente não tem tabela no Brasil de aminoácidos. A tabela que a gente tem é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É uma tabela que eu fui atrás. É uma tabela que tem 9 mil alimentos. Está em inglês. Não está no Excel, está no Access, que é um programa que pouca gente sabe mexer. Por sorte, eu sei. E daí eu fui filtrar isso para conferir. Inclusive, tem um livro que é o Alimentação Sem Carne, que eu coloquei todas as tabelas de alimentos com os teores de aminoácidos. A gente vê que não falta nenhum aminoácido. Então, esse é um erro que muitos profissionais saem da faculdade já no imaginário que vai faltar alguma coisa. É um livro, ou seja, não tem nenhuma comprovação científica. Pelo contrário, as comprovações científicas é de que não falta nada, mas se continua repetindo que falta. Exatamente. O contexto da proteína é exatamente isso. O contexto da proteína. Proteína, então. Vamos começar com a proteína. Ou seja, uma repetição... de um padrão errôneo de interpretação de conceito. Na verdade, em 1942, teve dois autores, o Bloch e o Mitchell. Eles resolveram estudar mais as proteínas. Tinha pouca coisa ainda de aminoácidos. Então, o que eles fizeram? Isso era uma ideia que foi um pouco infeliz, que tinha que comparar uma coisa com a outra. Então, eles escolheram uma proteína para comparar com as outras, que foi a clara do ovo, a albumina do ovo. Que é um alimento com um alto teor de aminoácidos. Então, quando eles começaram a comparar a clara do ovo com as carnes, com os queijos, com os alimentos de origem animal, era muito parecido. Quando eles começaram a comparar a clara do ovo com os alimentos vegetais, tinha diferença de proporção e de quantidade. Então, eles colocaram... Para menos nos vegetais. Então, eles começaram a colocar que essas proteínas vegetais eram inferiores às animais. Só que a comparação era de um alimento com o outro. Não era de um alimento com o que a gente precisa. Então, se a gente for ver hoje, eu preciso disso de aminoácidos. O reino vegetal me fornece isso. E o animal fornece isso. O animal tem mais do que o vegetal. Mas o vegetal tem mais do que eu preciso. Então, quando a gente faz essa avaliação, e faz os cardápios e calcula, você vê que ter deficiência de aminoácidos em uma dieta vegetariana é uma plureza muito grande. A pessoa precisa estar desnutrida, ou comendo muito pouco de tudo, para conseguir ter algum grau de desnutrição por falta de proteína. Então, e os estudos científicos não mostram carência de proteína em populações vegetarianas. Mas isso é uma questão que ainda assola, né? Médicos e nutricionistas, porque na faculdade ainda é passado esse contexto de ideia errônea de que falta um aminoácido, que vai ter alguma coisa que vai ficar faltando. Que as pessoas ficam verdes, ficam fracas, não é isso? Que sem a carne, ou sem qualquer proteína de origem animal. Que vai ser muito difícil você conseguir a proteína, tem que comer uma quantidade enorme de comida. Senão fica mais fraco. Nada disso tem qualquer relação com comprovação científica. Pelo contrário. Pelo contrário. A ciência comprova o contrário. Sim, comprova o contrário. A gente tem mais de 3 mil estudos publicados com populações vegetarianas, ou com o que envolve o tema vegetarianismo. E elas não mostram deficiência proteica em populações. Tem alguma deficiência, então? O que se preocupa é com relação à vitamina B12. É uma vitamina produzida por bactérias. De fontes não bacterianas, a gente vai encontrar B12 em carne, queijo, leite, ovos. Além disso, alimentos fortificados ou suplementos. Essa vitamina os animais conseguem por conta da vaca, por exemplo, as várias câmaras gástricas, por fermentação bacteriana. As bactérias produzem a B12, isso vai para a corrente sanguínea, vai para os músculos e para as secreções. Então, leite, queijo, eles acabam contendo B12. Então, quem é ovo, lacto, vegetariano não tem esse problema. Então, tem fontes. Ovo, lacto, vegetariano, tem a fonte para consumir. Só que aí é um problema, porque a gente tem duas visões disso. A visão nutricional e a visão populacional. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Visão nutricional. Se eu tenho uma dieta vegetariana inscrita, quer dizer, eu não como nem carne, queijo, leite e ovo. Só origem vegetal. Só origem vegetal. Eu não tenho nenhuma fonte confial de vitamina B12. Não tem? Não tem. Tem estudos que mostram que algas têm vitamina B12. De fato, elas têm por combinação com bactérias, um processo simbiótico. Mas a gente não conseguiu ainda confirmar que toda essa B12 que vem nas algas é na sua forma ativa. Então, é como se usasse uma B12, mas que ela não fizesse a mesma função no organismo. Então, a gente acaba não recomendando como uma fonte confiável. Mas, pelo princípio da lógica, se eu tenho uma alimentação sem fonte de vitamina B12, eu vou desenvolver uma deficiência de vitamina B12. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Então, nutricionalmente falando, quem tirou todas as fontes animais vai ter que suplementar com a vitamina B12. Esse é um ponto. Estatisticamente falando, América Latina. Os estudos mostram que da população que come carne, da população onívora, 40% das pessoas têm carência de vitamina B12. Vegetarianos. As populações vegetarianas, 50% têm carência. Você fala, poxa, mas não é tanta diferença de 40% para 50%. O que pode explicar isso? É que a B12, assim como o ferro, é um nutriente que depende muito mais do seu metabolismo do que da sua ingestão. Só para você ter uma ideia. Tudo que demanda concentração, memória, atenção, foco, eu tenho uma demanda maior de vitamina B12. Então, todo o intelecto e o funcionamento gasta bastante vitamina B12. Tanto é que na deficiência a pessoa pode ter alteração de concentração, memória, atenção, foco, formigamento nas pernas porque mexe com o sistema neurológico. E um outro ponto da vitamina B12 que é importante. A gente faz uma reciclagem diária. Então, o fígado e as vias bilhares jogam B12 no intestino todos os dias. O intestino recicla, ele puxa de volta para a circulação. Então, tem uma reciclagem, o ciclo entre o hepático do intestino para o fígado. Quem é bom... Não elimina isso ou elimina pouco. Então, quem é bom na reciclagem elimina pouco, puxa de volta. Quem não é bom joga um monte para fora. A vesícula pode jogar por dia até 10 microgramas de vitamina B12 no intestino. Uma dieta com muita carne, queijo, leite e ovos às vezes não chega em 7 microgramas. Então, se eu não for um bom reciclador, eu jogo mais para fora do que eu consigo ingerir. Então, eu vou tendo deficiência. Independente do que se eu como carne... Independente. A gente vai ver muitas pessoas comendo muita carne com deficiência de B12 em nível importante de deficiência. Então, é um nutriente que eu sugiro. Sendo vegetariano ou não, é muito importante que a pessoa faça sua avaliação de B12 porque a deficiência é muito comum. E muitas vezes passa abatido porque às vezes a pessoa tem sintomas, concentração, memória, atenção, que ela fala assim, ah, eu estou com uma vida corrida, eu estou dormindo pouco, eu estou estressado. E pode ser carência de vitamina B12. Exato. Então, aí o cara toma vitamina e resolve. É isso? Resolve. Vai lá e toma suplemento vitamínico e resolve. Agora, o que é importante... Então, o vegetariano, só para eu tentar, o cara que é vegetariano deve tomar... Nutricionalmente falando, sim. Se você não tem uma avaliação do profissional de saúde, do médico nutricionista, se você não dosou sobre B12... Na dúvida... Na dúvida, toma. É isso. Exato. E o que não é vegetariano também, pelo que eu entendi, porque meio a meio... É. 50%, você falou que tem carência. 40%. Então, ou seja, na dúvida, também toma. Sim. Inclusive, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem recomendações oficiais para que os indivíduos com mais de 60 anos de idade usem suplementação de B12 rotineiramente, comendo carne. Porque a gente tem redução de absorção com envelhecimento. Então, é uma recomendação que é bem... amplamente distribuída já em termos dos americanos, nesse contexto. Então, essa é a única deficiência que poderia ter alguém que não come carne? Então, teoricamente, se for pensar por escolhas alimentares, o que condiz com a alimentação vegetariana estrita, seria o único nutriente que não está presente. Todos os outros, sem exceção, a gente consegue em boas quantidades. Mas as pessoas também criaram uma ideia errónea com relação ao ferro. Porque o ferro é tiro que a carne tem o ferro de melhor absorção. Então, como é que essa é a história? E é verdade? É e não é. Bom, então vamos lá. A gente classifica... O ferro é ferro, independente de onde ele vem. Claro, o ferro é ferro. É um elemento químico. Exatamente. Certo. Só que ele pode vir de uma forma livre, que a gente chama de ferro não-M. E ele pode vir com uma bolha de proteção em volta dele, que a gente chama de ferro-M. Que é mais difícil, é isso? Então, essa bolha de proteção, ela protege o ferro de fatores que dificultam a absorção e de fatores que promovem a absorção. Então, só para você ter uma ideia, esse ferro-M que está com essa bolha de proteção, o único fator que atrapalha a absorção dele é o cálcio. Se você faz uma alimentação com muito cálcio, põe bastante queijo, leite na refeição, você absorve menos ferro do ferro-M. O ferro não-M... Na mesma refeição. Na mesma refeição. Tem que estar junto ali na... Então, não tome leite se você come carne, não tome leite junto porque é ruim. Exatamente. Vai dificultar essa absorção. Esse ferro, por exemplo, se você colocar vitamina C junto, não vai absorver mais. Não interfere. Já o ferro não-M, que não tem essa bolha de proteção, ele é sensível a fatores que otimizam a absorção e fatores que reduzem a absorção. Então, o cálcio também atrapalha ele, mas se eu colocar vitamina C, otimiza a absorção. Se a alimentação tiver mais ácidos orgânicos, ácidos cítricos, málicos, o que tem nas verduras, nos legumes, eu otimizo a absorção. Se eu tiver um baixo estoque de ferro, eu capto mais esse ferro. Então, é um ferro mais sensível para o lado ruim e para o lado bom. Qual é o problema disso? A ideia é que o reino vegetal, como só tem esse ferro que não tem a bolha de proteção, que é o ferro não-M, vai ser uma dieta que pode, teoricamente, proporcionar mais deficiência de ferro. Eu costumo dizer que essa ideia... E mais absorção também. Pode proporcionar as duas coisas, é isso? Pode proporcionar as duas coisas. Só que eu costumo dizer que essa ideia só veio porque nós, da biologia, onde eu me incluo, nós não somos a área de exatas, né? Então, se eu fizer uma conta muito simples, a gente vai ver que esse medo ele é infundado. A conta é o seguinte, vamos ver quanto tem de ferro na carne e quanto tem no feijão. A gente troca o feijão pela carne. Então, essa é a troca nutricional que a gente faz quando pensa em tomar uma dieta vegetariana. Uma porção de carne, segundo o Ministério da Saúde, são 190 calorias. Uma porção de quanto? 100 gramas? Isso é que vale a 65 a 100 gramas de carne. Isso vai ser a mesma coisa que usar uma concha de feijão. São 7 colheres de sopa do grão do feijão cozido. Então, se você fizer essa troca, você tem a mesma carga calórica. Nessa porção de carne, se você pegar uma tabela nutricional brasileira, a tabela taco, carne magra, grelhada no filé mignon, vai ter 1,9 miligramas de ferro. Você absorve 18% desse ferro. Então, chega no seu sangue 0,36 miligramas de ferro. Nessa mesma quantidade de feijão, tem 4,2 miligramas de ferro. Olha só, 1,9 aqui, 4,2 aqui. Você absorve menos. Você absorve 10%. Entrou no seu sangue 0,42. Então, o que acontece? Você absorve 10% do ferro vegetal e 18% do ferro animal. É quase o dobro, 80% a mais. Só que aqui tem menos ferro. Aqui tem menos. E essa porção de carne é a porção máxima que é preconizada por várias entidades ao redor do mundo como consumo máximo seguro. Quer dizer, entrou no meu sangue 0,36. Por dia, precisa entrar 1 a 2 miligramas para atender a minha demanda diária. Ou seja, todo o restante do ferro vem da fonte vegetal. Então, os cuidados vão ser os mesmos. Eu vou ter que usar os mesmos princípios de tentativa de aumentar a absorção do ferro vegetal se eu como carne ou se eu não como carne. Tanto é que as populações vegetarinas não têm mais deficiência de ferro do que as onívoras. Então, ficou com essa ideia? É igual. É isso, sim. As deficiências são iguais e é por problema o quê? De má alimentação. O ferro, o que mais bagunça o ferro é perda de sangue. Se você pegar o estoque de ferro que se chama ferritina do homem e da mulher, só de você olhar o número você já sabe quem é homem e quem é mulher. A mulher, por perder sangue continuamente, todos os meses pela menstruação, tem o estoque de ferro muito baixo. O homem, às vezes, está comendo tudo errado, fazendo tudo o que não pode fazer com o ferro e o ferro está bem. Então, tem essa questão, o fator de risco para a deficiência de ferro é perda de sangue. Então, mulheres em idade fértil, menstruando. Crianças, porque tem um crescimento rápido e eu preciso de ferro para montar sangue, para montar músculo. Então, a demanda de ferro é grande. Gestante. Nos primeiros três meses, a gestante aumenta o volume de sangue 20% nos primeiros três meses. Nos últimos três meses de gestação, imagina que todo o ferro que foi usado pela criança vai sair dela para criar sangue, músculo, placenta, a ciência de sangue, ela aperta sangue no parto. Então, o gasto de ferro é enorme. E o ferro dá sintomas muito comuns. E é um ponto interessante, Celso, porque assim, olha, a gente, quando vai avaliar os exames de sangue, isso é um problema, porque as faixas de referência foram feitas na busca de doenças. Não foram feitas para avaliar o estado nutricional. Então, você tem um exame que está dentro da faixa, a ferritina, o estoque de ferro, está dentro da faixa, mas a pessoa pode estar com deficiência. Porque só fica abaixo da faixa quando a pessoa já está com anemia, quando já está no último estágio da deficiência. Então, a falta de ferro, ela pode causar queda de cabelo, alteração nas unhas mais moles, quebradiças ou que lascam, cansaço, principalmente no final do dia. É menos comum, mas a pessoa pode ter agonia nas pernas ou pernas inquietas. Ela vai se deitar, não acha a posição, dá uns desconfortos. Pode se levantar rápido e ter tontura, ver pontinhos luminosos, tristeza sem motivo aparente, dificuldade de acordar pela manhã, mesmo tendo dormido bem, preguiça para atividade física, o exercício físico não rende e a pessoa está muito cansada da atividade física. Quase todo mundo tem deficiência de ferro. Isso aí que você falou, alguém se encaixa em alguns três. Todo mundo se encaixa em três, pelo menos. Mas é muito interessante. Quando eu falo sobre sintomas em um grupo, em aulas, as mulheres quase todas têm pelo menos três desses. Os homens muitas vezes não têm, porque tem menos risco mesmo. E o ferro é importante para a parte imunológica. Quando a sua célula de defesa pega uma bactéria, para matar elas usam ferro. Então imunologicamente você fica mais vulnerável também. E o ferro tem um tratamento longo, difícil. Para repor, é isso? Para repor. Porque o que acontece? A gente tem que discernir a anemia da falta do ferro. A anemia é uma condição de a hemoglobina ficar baixa. Quando você pega o hemograma, aquele exame de sangue, a hemoglobina ficou baixa e a anemia. Mas pode ser por várias coisas. Pode ser por falta de ferro, falta de vitamina B12, de ácido fólico, doença renal, hipotireoidismo, perda de sangue, muitas coisas podem levar à anemia. A mais comum nutricionalmente falando é a falta do ferro. Então, você pode ter o estoque de ferro já exaurindo, mas ainda ter hemoglobina normal. Quer dizer, você tem dinheiro na conta corrente. A hemoglobina é a última coisa que abaixa. Ela transporta oxigênio, né? Sem oxigênio por cinco minutos a gente morre. Então, a hemoglobina é a última coisa que abaixa na falta do ferro. Então, vai acabando a poupança, que é a ferritina, mas você ainda tem dinheiro na conta corrente. Quando acabou realmente e não tem mais onde tirar, que daí abaixa a conta corrente. Acontece. Você pode ter ainda uma deficiência de ferro sem anemia ainda. Ou uma deficiência de ferro com anemia. Tratar o ferro é muito lento. Quando você começa a fazer um tratamento da anemia, em três meses, que é o básico que as pessoas utilizam de ferro, a hemoglobina corrige. Então, quer dizer, o seu transporte de oxigênio já foi restabelecido. Mas o estoque ainda está ruim. Então, para arrumar o estoque pode demorar seis meses, nove meses, um ano para a gente conseguir levar para um nível bom. Conforme a perda de sangue da pessoa, chega um ponto que às vezes o ferro não sobe mais porque o que entra é o máximo que ela consegue absorver e tem uma perda mensal. Então, às vezes é difícil chegar a um nível excelente. E aí? Eu fiquei curioso. Parece uma série. E agora? A gente tem que trabalhar com o suplemento mesmo porque com a alimentação é muito difícil fazer uma correção. A gente consegue às vezes fazer uma correção com a alimentação quando a pessoa não perde sangue. Tinha uma alimentação muito ruim e a gente melhora a qualidade da alimentação. Aí dá um efeito positivo. Mas, nas pessoas que perdem sangue, geralmente é o suplemento que a gente acaba usando como recurso para essa correção. E é por tempo prolongado. Tem mulher que infelizmente a gente precisa usar o suplemento até ela entrar na menopausa. Quando ela parou de sangrar, aí o ferro estabiliza e não cai mais. E é muito comum as pessoas fazerem tratamento por três meses para e volta tudo. Aí não adianta nada. Aí passa a vida inteira com esse desconforto. Porque é cansaço também, é mamar, todas essas coisas que você falou. E fica arrastado. É aquilo que a gente fala, o ferro acaba, ele não mata nessa condição, mas a qualidade de vida fica muito deteriorada. A deficiência de ferro é comum aos onívoros e aos vegetarianos. Sim. Ou veganos. Sim. Está certo? Certo. A vitamina B12 é razoavelmente igual também, ou quase igual, as deficiências são razoáveis. Isso, eu entendi que a gente pode ter diferenças de absorção, mas a principal diferença o que é? O jeito que a gente se alimenta. Por que não funciona tão bem? Porque eu fico pensando, vamos pensar evolutivamente, a nossa espécie, dizem que a gente era caçador-coletor, está certo? Então, uma parte carne, uma parte vegetal, frutas, etc, etc, etc. E não era muito. E parece que a gente sobreviveu algumas centenas de milhares de anos até chegar aqui. Então, por que hoje a gente tem tanta deficiência? Ou a gente sempre teve? Não sei se você entende do que eu estou falando. Como é que a gente chegou até aqui se é tão difícil, a gente comia muito mal, como espécie, muito mal que eu digo é pouco, difícil, sei lá, pelo menos é essa ideia que passa. Como é que a gente chegou até aqui, então, se agora que a gente tem abundância de comida, por que não resolveu esse assunto? Tem algumas teorias com relação, principalmente essa parte da B12. Um dos pontos é a maioria da má higiene. A B12 é produzida por bactérias, teoricamente, se você tem, mais contaminação do que você come, tem mais bebão de dinheiro. O negócio é não lavar a mão, é isso? E já teve pessoas que resolveram fazer isso, não só não lavar a mão, como não lavar os alimentos também. Ah, é? É. Pegar o alimento orgânico e comer sem lavar também. É, prática que hoje a gente não recomenda. Acho que não. mas o problema é que na época a gente não tinha dosagem, então a gente não sabe como é que eram os níveis. É como a gente vê hoje, a gente fala assim, tem um provérbio, né, que o pessoal dizia isso, que era o seguinte, que cada gestação um dente a menos, né, pra mulher que tem o teu filho. Porque a demanda de cálcio é enorme na gestação. Então, as mulheres sempre tiveram muita perda de massa óssea nesse período. De uns tempos pra cá, como a gente sabe disso, a gente dá esse suporte e a gente consegue evitar isso. Então, quando a gente pensa no ferro, na vitamina B12, a gente sabe que são condições que tem pessoas que vivem com níveis baixos a vida inteira. A pessoa consegue crescer, se reproduzir, mas não tem aquele vigor e aquela disposição toda. Então, a gente não sabe em gerações anteriores como é que era isso, né, com relação a essa qualidade de vida. E se a gente for pensar aqui, populações mais preocupadas em sobreviver do que realmente tem uma qualidade de vida maior, talvez seja o momento que hoje a gente consegue já olhar pra esse aspecto e tentar otimizar um pouco mais a nossa qualidade de vida. É que, teoricamente, a gente foi selecionado pra viver. Teoricamente? Não. Biologicamente, a gente foi selecionado alimentando o mal. Eu tô chamando assim. Então, portanto, a gente deveria estar adaptado a isso. Filosoficamente faz sentido, né? Não, não é nem filosofia. É cientificamente, não é que faz sentido isso? A gente deveria estar adaptado à má alimentação, à não frequência de alimentação, não é isso? Sim. Porque eu tô imaginando aquela vida lá do caçador-coletor. Depois tem agricultura, depois tem um monte de coisa, mas é uma vida dura, teoricamente, não? É. E o que a gente vê também nesse período é que a expectativa de vida era muito curta, né? O idoso devia ter uns 25, 30 anos. Então, hoje, com toda a questão sanitária que a gente conseguiu, com essas mudanças todas em termos de higiene, a gente já conseguiu prolongar bastante a expectativa de vida. E a gente hoje tá vendo, por exemplo, doenças que só se manifestam com a idade mais avançada, né? Quando a pessoa morria com 20, 25 anos, 30 anos, ela morria por ferimento, morria por infecção. Então, provavelmente, a gente não via quase nenhum caso de câncer, de doença cardiovascular, de infarto agulado do miocálogo. Porque não dava tempo. Não dava tempo de chegar ali, né? Hoje, a gente já expandiu isso. Agora, a nossa questão é como é que a gente vai chegar mais pra frente com mais qualidade e menos doença. Acho que esse é o nosso ponto que a ciência hoje está buscando. E você acha que o vegetarianismo é um... Você é vegetariano, não é mais um macrobiótico, mas é vegetariano. E você acha que o vegetarianismo é uma solução, não sei se a palavra é essa, mas é um caminho viável pra isso? Eu diria que ele é o melhor caminho, inclusive, na prevenção das doenças que todos nós queremos prevenir. A gente tem estudos muito bem feitos mostrando que a dieta vegetariana, principalmente a vegetariana estrita, que é a que não usa... Vegana, né? Que o pessoal chama de vegana. É. Alguns veganos ficam bravos com o nome de dieta vegana, né? Porque a veganismo não envolve só alimentação, ele envolve vestuário, envolve outras questões. Eles falam que o... Nada de origem animal. Exato. Certo? Nada que tenha o animal como objeto, usar o animal como escravo, como objeto, que são as palavras... Seja na comida ou fora da comida. Isso. Então, mas a literatura científica usa o termo dieta vegana, que seria a dieta vegetariana estrita. Os estudos com relação a essa alimentação, comparando com as dietas precarizadas pelas associações internacionais, mostram que a dieta vegetariana estrita é muito mais eficaz na prevenção e tratamento das doenças todas. Todas as doenças crônicas. Diabetes, doença cardiovascular, obesidade e câncer. Só para a gente ter uma exemplificação disso. No contexto da diabetes, que é algo que é bem estudado. O que os estudos iniciais fizeram? Eles têm cerca de 10 estudos no mundo que foram feitos de autores diferentes, lugares diferentes, e o resultado final foi o mesmo. Eles pegaram pessoas com diabetes, já com a doença diabetes, sem usar insulina, com medicamentos, dividiram em dois grupos. Um grupo vai seguir, por exemplo, a dieta preconizada pela American Diabetic Association. Então, a dieta preconizada pelos americanos como a melhor dieta para diabéticos. E o outro grupo é uma dieta vegetariana estrita. Ou seja, você tira a carne, queijo, leite e ovos e você faz uma dieta com baixo teor de gordura e alto teor de carboidrato. Então, nessa dieta, eles tiraram as oleaginosas, nozes, amêndoas, óleo de adição, abacate. Tiraram. Tiraram. Por quê? É uma estratégia para que a pessoa tenha alimentos de grande volume com pouca caloria. Então, eles falaram para esse grupo, olha, coma à vontade, você não tem restrição de quantidade de comida. É um método para você conseguir fazer isso para que não entre tanta caloria. Muito arroz, arroz, feijão, verdura, fruta, tudo isso. E o grupo que seguia a dieta da American Diabetic Association, olha, você está acima do peso, vamos restringir de 500 mil calorias por dia para você emagrecer, para garantir o seu emagrecimento. Esses grupos são acompanhados inicialmente por 22 semanas. O grupo vegetariano teve o dobro da redução de peso que esse grupo e olha só, injeção de carboidrato aqui no grupo onívoro era de 55% das calorias e no vegetariano era de 75% das calorias como carboidrato. Abaixou mais peso, abaixa mais glicemia, reduz o uso de medicamentos, reduz o colesterol ruim, reduz todos os parâmetros metabólicos, você tem melhora nesse grupo comparado com esse. Daí o estudo é prolongado para 74 semanas, um ano e meio. se mantém esse resultado muito mais favorável nesse grupo do que nesse. E o interessante é que o pessoal que segue essa dieta vegetariana eles passam a colocar que não acham difícil seguir a dieta vegetariana. Até a adesão é maior do que no outro grupo porque eles podem comer à vontade. Porque come não de tudo mas come mais. Come mais, tem volume para comer com menos calorias. Fica mais saciado. O que a gente vê é que geralmente na alimentação vegetariana o mais importante para a pessoa se abrir é dar o primeiro passo e experimentar. Depois que você experimenta você tira aquela ideia que uma alimentação é cheia de só folha e não é. Tem gente que fala também que é menos saborosa, que o sabor está na carne. Mas se você souber usar os condimentos todos, veja a culinária indiana por exemplo, tem quantidade de condimentos que a gente pode usar é fantástica. E 10 estudos no mundo publicados com esse mesmo perfil, autores diferentes, países diferentes dão o mesmo resultado. A dieta vegetariana é muito mais eficaz no tratamento de quem é diabético e na prevenção. As populações vegetarianas têm de 35% a 75% menos diabetes do que as onívoras. E por que, assim, se é tão assim, por que que quase é um segredo? Isso eu volto a falar assim, por que que quase são evidências científicas, são estudos sérios, etc. Mas parece um segredo, quase, olha... Então, esses estudos são livres na literatura. Agora você vai imaginar que um profissional de saúde que não está nem um pouco interessado em mudar os hábitos alimentares, ele não vai entrar muito a fundo nisso. Quem estuda o assunto acaba se vegetarianizando, porque você vê tanto efeito positivo... As escolas de nutrição, por exemplo... com o medo que vai faltar B12, o ferro vai ser mal absorvido, vai faltar aminoácido, é como se fosse uma dieta impensável de ser feita. Então o pessoal acaba não usando esses recursos. Quer dizer, nas escolas não se ensina isso? Quase nenhuma escola. Hoje, com mais pessoas vegetarianas no meio, tem professores que já estão inserindo esse assunto nas faculdades, mas é uma coisa mais recente. Eu dou muitas faculdades de nutrição a convite para alguns eventos, e a queixa dos alunos é justamente isso. Os professores só falam mal de dieta vegetariana sem mostrar contextos científicos que embasem esse falar mal. Posso tentar voltar de novo lá atrás, no caçador-coletor? Tem gente que diz que a gente só chegou a desenvolver o cérebro, que a gente saiu como um ramo, vamos dizer, o mais inteligente dos macacos, vamos dizer assim, por causa da carne e por causa de ter cozinhado a carne, que isso deu energia suficiente para o nosso cérebro crescer, chegar a ser humano. e esse é um dos argumentos para falar, bom, nós não podemos prescindir da carne. Não sei se você já ouviu esse tipo de... Já, já ouvi falar. Qual que é o seu olhar sobre isso? Olha, metabolicamente falando, pela fisiologia humana e bioquímica humana, isso não tem nenhuma relação no sentido de que foi a carne que proporcionou isso. O que teria sentido no sentido no contexto de que eu entrei numa condição onde eu tenho uma ingestão calórica maior e uma ingestão proteica maior que me permite construir mais neurônio ou manter o meu metabolismo em funcionamento melhor. Se eu fizer o meu arroz e feijão, eu vou ter o mesmo efeito nesse sentido. E uma outra questão que é interessante é que no contexto dessa vida em coletividade, você estaria desenvolvendo aspectos para olhar para a situação com mais neurônios. Num momento de caça, por exemplo, antiga. Eu preciso afiar fazer uma lança, fazer um material de caça, eu preciso trabalhar em grupo para poder me comunicar para poder caçar um animal. Então, isso envolve outras habilidades que não é só a chegada da carne. Então, se fosse o arroz com feijão na época ia dar o mesmo sentido de boom de evolução do cérebro. Tanto é que a gente vê grandes gêneros vegetarianos e o intelecto totalmente desenvolvido. Então, isso não é o fator que propicia. Então, é muito mais a chegada de mais do tempo. Então, por que a gente come carne? A gente que eu digo, por que os humanos comem carne? Isso é um erro de milhares de anos? É isso? Talvez tivesse uma necessidade naquele momento de pegar o que é mais denso e talvez uma cultura que foi sendo criada ao longo de gerações. o que você quer dizer é hoje não é necessário. Hoje não é necessário. Talvez tenha sido em algum momento. Talvez por sobrevivência ou o que... Mas hoje não é necessário e não só não é necessário como é nocivo. Hoje a gente tem estudos categóricos falando isso. A própria Organização Mundial de Saúde tem um parecer de 2015 onde eles juntaram 800 estudos científicos publicados no mundo que eles pegam todos os diferentes publicados sobre carne e câncer chamaram 22 especialistas do mundo inteiro e eles têm um parecer onde eles colocam que as carnes processadas peito de peru presunto salsicha linguiça todas as carnes que fossem hambúrguer sobre a salga conservação são nível 1 de evidência com relação ao câncer de intestino grosso ou seja, nível 1 quer dizer que não se tem dúvida mais alguma que elas promovem câncer de intestino grosso e provavelmente de pâncreas. É interessante porque o nível 1 de evidência é o mesmo nível que se encontra o cigarro. Ninguém tem dúvida que o cigarro causa vários tipos de câncer e ninguém tem dúvida que a carne processada também causa. A carne in natura não? In natura está no nível 2. O nível 2 é que é provavelmente carcinogênica. Falta mais dúvida Quem mais está no nível 2 só para a gente comparar? Aqui tem cigarro e salsicha. Aqui tem... Tem alguns produtos químicos que eu não vou te lembrar de cabeça agora que produtos químicos que fazem isso, né? Mas é um nível que provavelmente com mais estudos vai passar para o nível 1. Ainda não é o... Ainda não é, mas é provavelmente. E é interessante quando você vai ver esse aspecto esse estudo é muito sério com um oncologista que vai ler esses estudos que a OMS lançou ele vai se vegetarianizando não tem como porque são muito bem feitos mesmo. Agora você vê rede pública escolas oferecendo linguiça salsicha você vai em profissionais de saúde preparando peito de peru para você usar no café da manhã eu costumo dizer o seguinte quando você vai num nutricionista ele te prescreve um peito de peru de manhã é igual você é o médico e fala para você fumar um cigarro todo dia em termos de produção de câncer você está usando produtos que tem o mesmo grau de evidência de ser carcinogênico. É mesmo é pouquinho? Quer dizer não tem uma questão de quantidade? Tem para cada 25 gramas mais ou menos de carne processada você vai aumentar o risco para câncer em torno de 30 a 50% dependendo do estudo que a gente vai encontrar. Tem estudos que falam que 25 gramas aumenta em 50% o risco de câncer de intestino grosso. É muito aumento. É claro que o uso crônico favorece mais do que o uso pontual e quanto mais quantidade maior é o risco. Mas assim é muito contundente esses dados. Os estudos mostram que quando a pessoa o estudo de revisão da literatura científica as meta-análises como a gente chama quando a pessoa tira a carne do cardápio ela virou ovo lacto-vegetariana ela reduz a incidência de câncer do trato gastrointestinal do estômago ao intestino. Quando ela tirou além das carnes os ovos e os laticínios ela reduz a incidência de todos os tipos de câncer. Todos. E por que agora então tá bom a carne a carne natura menos esse negócio de carne de vaca carne de porco frango e peixe não tem diferença? A princípio um dos principais fatores é o fato de você conservar a carne com substâncias que são carcinogênicas nitratos nitritos e o aquecimento forma aquela crosta aqui na carne do grelhado da brasa isso é altamente carcinogênico churrasco 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 e até a grelha né se você colocar a grelha em casa vou fazer ali não vou fritar mas qualquer uma das carnes qualquer uma o tecido animal não importa se é peixe se é porque a pessoa não de peixe é melhor o porco é branca cada um o frango é nesse aspecto fez um tostadinho no tecido animal forma essas substâncias tóxicas que independente do tipo de carne e por que ovo e leite o leite tem alguns aspectos um deles é que ele traz uma quantidade maior da forma ativa do hormônio de crescimento que a gente chama de GF1 é uma substância que estimula o crescimento de todas as células do corpo inclusive as células tumorais então ele tem estudos de associação com o consumo de leite com mais risco de câncer de ovário com mais câncer de próstata inclusive então a gente vê estudos que quando você retira o leite da dieta esses níveis de GF1 eles caem então a princípio pessoas que tem uma tendência maior a produzir células cancerígenas você está tirando um estímulo de produção dessas células mas não é que ele provoca câncer se alguém tiver o câncer ele faz o câncer é isso estimula o câncer a se reproduzir mais se você não tem câncer você pode tomar leite mas você pode uma parte sim outra parte assim se você é uma pessoa que tem geneticamente mais predisposição porque nós produzimos células tumorais o tempo inteiro todos nós só que o nosso sistema imunológico ele detecta essas células anormais e ele remove da circulação o tumor é um erro não é isso? é um erro genétrico na produção das células é um erro na hora de reprodução deu um treco errado e esse erro acontece o tempo inteiro em todos nós só que o nosso sistema imunológico vigilante vai limpando ou a célula quando ela se percebe ela se mata isso se chama apoptose a célula pode se matar opa vai dar errado aqui ela se mata suicídio e as que conseguem sobreviver ou que não se mataram criam um código genético diferente e vão se multiplicando então nós produzimos essas células anômulas todo o tempo todos os dias então de acordo com o nosso estado imunológico a gente é mais capaz de remover essas células que são danificadas ou não então se você tem já o estilo de vida que sono é ruim alto consumo de gordura saturada sedentarismo gordura saturada é de carne ou leite também manteiga, requeijão carne, queijo ovo ovo são altamente concentrados de gordura saturada que é uma gordura que presta a questão de inflamação corporal que é outro tema interessante é uma gordura péssima tá, mas continua eu interrompi se tiver então alta coisa de gordura saturada etc a gente não consegue limpar a gente tem uma chance maior de deixar uma célula passar batida e se transformar num tumor fora a sua predisposição genética também claro então eu colocar mais elementos que são elementos que não tem efeito protetor eu estou deixando um terreno propício para essas células se multiplicarem diferente quando você tira todos os elementos que são negativos você tirou conservantes corantes, químicas todas essas substâncias que vem da grelha da carne, da conservação o IGF-1 abaixou a insulina que é um hormônio que também estimula o crescimento tumoral quando você cria uma situação menos favorável por mais que você tenha uma predisposição genética talvez você não desenvolva porque você deixou um meio menos favorável para isso se desenvolver tá então a gente vê isso muito em populações e estudos enormes tem estudos gigantescos mesmo em populações vegetarianas que a gente vê essa condição de melhora de redução de incidência de câncer e porque não acelera por causa disso você estava falando da inflamação que era uma coisa importante é o que acontece isso é um tema muito atual inflamação é o grau de desgaste do nosso corpo a gente coloca o corpo sobre diversos estímulos de estresse dormir pouco para eu aguentar o próximo dia eu tenho que colocar adrenalina na corrente sanguínea cortisol eu tenho que munir meu corpo de hormônios que são hormônios do estresse ficar acima do peso a própria gordura abdominal ela produz dezenas de substâncias químicas que bagunçam todo o metabolismo e eu vou causando um estresse metabólico isso a gente dose em exames de sangue tem vários exames que você quando vai ao médico ele pede para ver o nível de inflamação mesmo isso é quantificado quanto maior o nível de inflamação mais você cria doença cardiovascular diabetes e câncer tanto é que quando você tem níveis mais baixos você está prevenindo tudo isso e a forma de você prevenir isso dormir o suficiente com boa qualidade manter o peso adequado manter a atividade física não em excesso mas um nível que seja fisiológico e alimentação mais natural integral quando você passa os alimentos refinados processados você está deixando de colocar substâncias que são antioxidantes que ajudam a manter o seu corpo nesse equilíbrio então isso vai fazendo muita diferença de você passar décadas sobre uma ação de um estilo de vida que é mais agressivo ou do estilo de vida que é menos agressivo então esse processo de inflamação um dos fatores que faz muito isso é o consumo de gordura saturada e toda vez que você aumenta o consumo de gordura saturada você piora o controle do carboidrato tanto é que o pessoal hoje faz dieta com alto teor de gordura e proteína e abaixa o teor de carboidrato só que erroneamente você coloca a culpa no carboidrato funciona assim olha quando você come o carboidrato ele tem que entrar nas nossas células para ser usado como produção de energia então o seu cérebro por exemplo o cérebro pensante ele usa carboidrato é o combustível dele chega carboidrato no cérebro que é glicose você faz a sinapse mantém o estímulo nervoso então você consegue pensar raciocinar e ter uma mente rápida tanto é que passando fome concentrar focar ali fica difícil o cérebro está no limite mais baixo de recebimento de carboidrato o cérebro tem portas abertas para o carboidrato você come ele entra tranquilamente não precisa de nenhum estímulo mas a nossa musculatura e nosso tecido adiposo a glicose não entra facilmente então o que acontece quando a glicose chega ela vai até o pâncreas o pâncreas percebeu que tem glicose e produz um hormônio chamado insulina a insulina vai até o músculo e manda o músculo abrir a boca para a glicose entrar esse é o processo fisiológico só que quando você aumenta o consumo de gordura saturada você bagunça o efeito da insulina os nossos músculos as nossas células tem um receptor de gordura saturada chama toll-like esse receptor quando a gordura saturada chega se encaixa ali desencadeia uma série de sinais dentro da célula que produzem uma substância altamente inflamatória chamada TNF-alfa essa substância inflamatória vai lá no receptor da insulina e fecha bloqueia bloqueia então a insulina chega e o músculo não consegue abrir a boca então quanto mais gordura saturada você usa mais difícil é colocar a glicose no músculo mais alta ela fica e mais alta a insulina fica então você cria uma situação de descontrole da glicemia por aumentar a gordura saturada então o que o pessoal faz hoje aumenta a gordura saturada e corta o carboidrato fala que o carboidrato é vilão não é o vilão o vilão é a gordura saturada ela que bagunçou tanto é que esses estudos de diabetes que eu comentei anteriormente o pessoal tira a gordura o normal é 30% do cardápio como gordura das calorias reduzem para menos que 10% e o carboidrato que é em torno de 55% 60% aumenta para 80% e melhora a glicemia melhora tudo quer dizer isso é um dado extremamente pontual mostrando que a redução de gordura melhora o controle do carboidrato e a gordura saturada que hoje a gente vê o consumo tão amplo e a gordura trans também tendo os industrializados é um fator de promoção de várias doenças fontes de gordura saturada está começando a dar medo para comer vocês não estão com medo de comer eu estou ficando com medo de comer é só tirar ou reduzir carne, queijo, leite e ovos são os fatores mais isso olha só quando você come uma carne das calorias da carne 50% delas são de proteína 50% são de gordura e dessa gordura 50% é saturada quando você come um ovo das calorias do ovo cerca de 30% mais ou menos são proteína 60% é gordura e dessa gordura cerca de 60% é saturada o queijo ele é 25% proteína 70% gordura e dessa gordura 70% é saturada e a manteiga também a manteiga é 100% gordura praticamente 99% e é 70% saturada então esses alimentos de origem animal eles tem como base a gordura e é a gordura saturada então na hora que você consegue remover isso você não só reduz esse elemento que é um elemento nocivo como você também consegue fazer com que o seu prato ele possa ser maior com menos caloria porque pensa só um grama de gordura são nove calorias um grama de carboidrato são quatro então se eu tenho um pedaço de queijo desse tamanho e um bolinho de arroz desse tamanho arroz puro eu tenho muito mais caloria aqui do que aqui em termos comparativos chocolate que as pessoas acham que é doce chocolate é gordura se você pegar as calorias do chocolate pelo menos 55% são de gordura esse é um termo interessante que é o doce doce ou doce cavalo de troia esse é o doce cavalo de troia que eu já te explico 93 gramas de chocolate ao leite são 500 calorias é a mesma coisa que você comer um quilo e 700 de morango são 100 morangos grandes então o que acontece o morango cheio de carboidrato e de água ele é muito volumoso o chocolate cheio de gordura que está bem concentrado em energia então você come tranquilamente 93 gramas de chocolate tem espaço no estômago para colocar mais coisa por cima porque o nosso estômago cabe um litro e meio o morango se você for comer já preenche boa parte você come menos e etc qual é o problema você falou morango você deu exemplo de vários vegetais mas assim os vegetais 80, 90% dos vegetais são plantados com defensivos agrícolas o tomate é cheio de não sei o que de mercúrio ou seja é um envenenamento está certo se eu fizer um olhar é se eu fizer uma dieta vegetariana ela é mais envenenativa do que um boi que ficou no pasto então essa pergunta é muito interessante porque é uma ideia que a gente tem poxa como é que eu vou fazer com os agrotóxicos é interessante porque assim quando você vai avaliar o efeito de agrotóxico em produtos animais existe uma bioacumulação grande parte dos agrotóxicos são lipossolúveis eles são solúveis na gordura então se você pegar por exemplo um frango ele recebeu o milho recebeu toda uma ração que veio do vegetal pulverizado com agrotóxico tudo que ele comeu ao longo da vida inteira dele vai ficar impregnado no tecido adiposo quando a pessoa vai e come um frango ele comeu uma concentração enorme de agrotóxico que foi equivalente a tudo que o animal comeu ao longo da sua vida então os estudos que a gente tem com relação a quantidade de agrotóxico em vegetais e em produtos animais mostram que os animais tem muito mais concentração do que os vegetais tem estudos feitos com leite materno de mulheres vegetarianas e não vegetarianas que mostra que o leite materno das vegetarianas tem menos agrotóxico do que das mulheres que não são vegetarianas nos Estados Unidos tem estudos feitos com leite com queijo com ovo mostrando que tem mais agrotóxico do que nos alimentos vegetais por essa bioacumulação e o Brasil a gente tem um problema sério que é o país que mais usa agrotóxico no mundo no mundo exatamente então o que você quer dizer vê se eu entendi os agrotóxicos são usados para o vegetal mas como os animais comem os vegetais que estão com agrotóxico eles acumulam no tempo então no final um boi um frango peixe não peixe não o mercúrio o boi o frango eles tem mais agrotóxicos do que o vegetal sim por unidade de consumo tá agora e existe alguma maneira porque no final você fala bom então eu vou morrer ou de agrotóxico ou eu vou morrer por então eu vou morro comendo carne e pronto dane-se não é isso porque tá tudo ruim mesmo então por que que a gente discute esse negócio de alimentação se no final eu tô me envenenando é que a questão são são alguns pontos um deles é a qualidade de vida né é porque assim morrer todo mundo vai mas não não claro se a gente morrer vivendo melhor durante o tempo ajuda um pouco né agora tem um outro problema que é muito sério hoje que é essa questão que eu aumentando o consumo de carne e derivados animais eu tô ajudando a matar todo o resto da população mundial o que tá muito sendo colocado hoje e é um apelo da ONU da FAO da OMS é a questão da necessidade da redução dos produtos animais pela questão ambiental a gente não tem mais planeta pra alimentar toda a população que a gente vai ter em 2050 com esse padrão de consumo atual a nossa previsão pra 2050 é ter 9,5 bilhões de pessoas no planeta e em 2006 a FAO lançou um documento mostrando que das áreas cultiváveis do planeta 30% são utilizadas pra pecuária e mais 30% pra plantar grãos pra alimentar esses animais ou seja 60% da área do planeta é utilizada pra produzir carne a previsão pra 2050 é que comparando com 2006 vai dobrar o consumo de carne então se eu usar os mesmos métodos de produção eu preciso de 120% das áreas do planeta pra produzir carne o que obviamente é impossível então a gente não tem possibilidade pra alimentar 9,5 bilhões de pessoas no planeta de manter o mesmo padrão de quantidade de consumo de carne de ovos e laticínios tanto é que eu costumo em aulas eu brinco isso pessoal até ficar meio bravo comigo que eu falo que essas dietas baseadas em carne seja dieta palio dieta hiperproteica é uma dieta alienada ela tá fora do contexto social e ambiental que a gente tá vivendo então não tem como a gente progredir com o aumento de população com esse padrão de alimentação que a gente tem a população vai se tornar cada vez mais vegetariana a não ser que o pessoal faça prédios de cultivo de células com células bovinas tá acontecendo que daí vão conseguir fazer essa produção com menos impacto tem hambúrguer ainda não é industrial mas tem hambúrguer feito de célula animal de laboratório tá certo? é uma forma de reduzir o impacto mas essa forma de produção que nós temos hoje impossível e às vezes você fala ao pessoal não, mas tem que comer o boi criado no pasto não tem mais como alimentar a população com o boi criado no pasto tem um documentário muito interessante chamado Carl Spears não sei se você assistiu não ele faz justamente essa avaliação ele vai nas fazendas que criam o gado solto e vê qual é a mínima que você precisa para criar um boi e o tempo que ele demora para produzir até ser abatido ele precisa de tantos hectares e ele vai produzir depois de 4 anos 250 quilos de carne e ele faz o cálculo para alimentar só os americanos qual espaço de terra que você precisaria só criando animal solto hoje já é impossível já é inviável ou você vai verticalizar essa produção sem fezes de animais porque o efeito estufa ligado a toda a parte de flatuência animal de gás metano e todos esses gases tóxicos no sistema de produção com animal vivo é impossível então tem que ser cultura de células mesmo para você conseguir essa replicação sem emissão de gás e efeito estufa e sem dejetos todos ou não tem outro jeito de mas tem gente que diz que não será suficiente a produção de grãos para alimentar todos esses 10 bilhões esses 9,5 e 10 bilhões que não vai mesmo assim não será suficiente para alimentar e que a carne fornece uma quantidade maior de proteína aquelas coisas todas que a gente estava falando no começo e que não vai se fizer tudo se todo mundo virasse vegetariano não seria suficiente também então é justamente existem gente que eu não tenho nem condição de discutir eu estou falando passando isso tem gente que fala isso também não dá certo então eles falam mas isso é sem embasamento científico a gente tem os dados da FAO que eles mostram que a proteína produzida hoje de forma animal ela alimenta 13% da população só com essa quantidade enorme de carne produzida ela vai dar 13% do apoio de proteico das populações como um todo o resto vem de fonte vegetal e para produzir um quilo de carne são cerca 17 mil litros de água para produzir um quilo de feijão são 320 litros então a desproporção de uso de mananciais de água tudo é enorme e o espaço que você precisa para se você pegar ali o espaço para criar um boi para produzir carne depois de 4 anos o que você produz de alimento nesse mesmo espaço é da ordem de toneladas de algumas sementes contra 250 quilos de carne então assim é muito grande a diferença de produção que você consegue por área então se tudo isso é comprovado é a FAO e etc por que que não muda então a gente tem uma série de possibilidades porque esse negócio que me deixa um pouco assim se fosse verdade eu estou colocando é um argumento se fosse verdade por que que não muda então se é colocado isso a ONU a FAO por que que continua tudo igual então a gente tem interesses políticos interesses econômicos e tem a própria questão ligada a possibilidade de mudanças pessoais hábito hábito e apegos né porque tem pessoas que parece que não consegue viver sem um pedaço de carne ou sem um pedaço de queijo a gente entende né que por questões aí de pizza imagina viver sem pizza então é um problema para muitas pessoas realmente vai ser difícil né então o que a gente faz é tentar na culinária achar possibilidades da pessoa sentir prazer com a alimentação sem esses produtos né mas migrando para uma alimentação menos destruidora digamos assim e fora as questões políticas ligadas a essa parte cultural né a gente tem no nosso país uma bancada ruralista que ela vive dessa condição do agronegócio né então você mexer nisso você é otimista ser otimista com com o andar da carruagem está aumentando o número de vegetarianos de vegetarianos ou veganos está aumentando a consciência a respeito do negócio do planeta e tal mas ao mesmo tempo as coisas também estão aumentando os agrotóxicos também estão aumentando né está aumentando tudo para um lado e para o outro como que você olha você é otimista com a experiência nossa humana aqui é assim a gente acaba tendo que olhar mais para os grupos que estão fazendo coisas boas para poder manter o ânimo de se manter fazendo coisas boas porque vendo todas essas questões políticas e as dificuldades de muitas pessoas de fazer mudanças a gente tende a ficar desanimado mas quando a gente faz a nossa parte a gente produz materiais a gente incentiva o aumento desse lado bom pelo menos a sensação de que você está fazendo a sua parte ela já te alimenta de certa forma então assim eu não conseguiria por exemplo pensar que eu vou morrer como todo mundo vai morrer então que se dane o planeta que se dane a saúde das pessoas e que os animais sofram como estão sofrendo porque eu vou morrer de qualquer forma eu quero simplesmente satisfazer um padar aproveitar enquanto eu estou aqui é eu acho que isso é um é uma forma de entender o mundo um pouco limitado e bastante egoísta né então eu vou fechar quem você acha que nós somos quem somos nós seres humanos a sua visão essa pergunta ela abre uma visão que pode ir para filosofia e para religião escolha a sua resposta minha resposta é o seguinte eu acho que nós estamos aqui todos num trabalho coletivo de crescimento individual e coletivo e eu sou espiritualista eu acredito em que nós temos outros propósitos que não é só passar por essa vida buscando a riqueza e os prazeres sensoriais que a gente tem mais elementos para desenvolver e eu acho que nós estamos nesse planeta vivendo num lugar que parece grande mas que é pequeno e aprendendo como lidar com os diferentes interesses as diferentes formas de enxergar o mundo e tentando melhorar esse planeta para todo mundo nós humanos e nós não humanos eu enxergo dessa forma isso é o que deveria acontecer ou é o que está acontecendo algumas pessoas claramente tentam fazer isso mas outras estão só olhando para si mesmo tentando trabalhar só com seus instintos básicos porque a gente de certa forma vê a busca dos prazeres sensoriais eu vou atrás do que me traz prazer no toque a sexualidade por exemplo é um grande exemplo disso o que me dá prazer sensorial pela boca que é a comida o que me dá prazer pela visão então coisas que eu gosto de ver pinturas cenas pela audição como a música e pelo olfato e um outro órgão do sentido que eu gosto muito como o budismo coloca isso o outro órgão do sentido é a mente então pro budismo a mente é um órgão do sentido e a gente pode ficar seduzido por coisas que a gente gosta de pensar ou que chegam como pensamentos então a gente fica envolvido com esses seis sentidos e a gente às vezes esquece de olhar por uma forma um pouco mais ampla e por cima disso tudo porque senão a gente vira escravo desses seis sentidos a gente vira escravo da churrascaria escravo da pizzaria a gente vira escravo do excesso de peso que a gente não consegue se livrar porque os nossos hábitos todos culminam pra isso a gente fica compulsivo por algumas questões porque a gente não trabalha a forma de dissolver um pouco isso é como se nós fôssemos esses sentidos só que esses sentidos na verdade fazem parte da gente então trabalhar com esses sentidos é algo importante pra que a gente não vira escravo deles que a gente possa usá-los como recursos eu posso adestrar o meu paladar eu posso mudar o meu jeito de pensar eu posso inclusive pegar prazer por outras formas de sons de músicas eu consigo trabalhar com esses sentidos pra que eles andem no meu corpo ao meu favor e não contra porque é o que a gente acaba vendo que acontece com muitas pessoas essa ganância de eu preciso de cada vez mais dinheiro eu preciso de cada vez mais comida eu preciso de cada vez mais álcool eu preciso de cada vez mais sexo então a pessoa entra num estado de vida onde ela se prejudica e não consegue sair daquilo por não assumir esse poder de trabalhar com essa sensorialidade e usar isso pra se transformar e não pra ser escravo disso bom, tá bom aplausos aplausos tchau tchau Tchau.